MÚSICA Já parares para pensar no que se passa de dentro de um computador, no universo de um sistema operativo, onde convivem malwares e antivírus? Exceptions entra-se nessa temática, transformando essa eterna guerra num jogo de plataformas com um cenário distópico e baseado em leões, capítulo de puzzles e muita ação. Quem diria que para corrigir problemas nos sistemas operativos era necessário tanta ação? Exceptions pega no conceito clássico de jogos de plataformas, que é percorrer os níveis repletos de obstáculos e inimigos o mais rápido possível, até chegar à meta final. Existem lasers, robôs, plataformas destrutivas e outros perigos pela frente. Tudo parece querer explodir à passagem do personagem, mas esta é bastante ágil, saltando entre paredes, eliminando todo o perigo que o seu sabe de luxo. O jogo destaca-se pelos efeitos de piratecnia e partículas que sempre destruímos o inimigo. Apesar da perspectiva 2D, os cenários estão dispostos como se fossem um cubo, mudando de lado através de trígues espalhados pelos níveis. Por vezes, é preciso resolver alguns puzzles de perspectiva para avançar, mesmo que seja necessário inverter o cenário. Ainda que no geral não seja original, o design dos níveis foi feito para que a jogabilidade possa ser felida e rápida, e por isso o estúdio está de parabéns, instigando os jogadores a finalizar os níveis o mais rápido possível para registrar a sua pontuação. E cada nível, embora intenso e desafiante, não é muito longo, pelo que pode avançar diversos níveis rapidamente até ao boss final. Os combates com os bosses requerem alguma perícia. Para encontrar o seu ponto fraco, há espaço para improvisar, mas sempre que morrem, terão de repetir algum do percurso até ao último checkpoint. O jogo apresenta uma dificuldade crescente, com um ritmo cada vez mais frenético, introduzindo novas mecânicas e armadilhas a cada novo conjunto de níveis. Pelo meio, a narrativa desenrola-se em forma de banda desenhada, mas certamente que irão colocar isso no segundo plano. No geral, os controles são bastante intuitivos e afinados, sem necessário alguma habituação ao assalto, em que a personagem parece desafiar as leis da gravidade flutuando pelo ar. De resto, é um jogo de plataformas desafiante, divertido e sobretudo bonito pelos seus efeitos neões. Destaque ainda para a sua banda sonora tipicamente retro-sim. A cadence da gravidade flutuando, A gettinga ab Fayette hab re Ouxtras, Obrigado.